. Kaique, depois do Arnold Klesk, o que nós temos? Eu tenho umas competições em mente, ainda, que eu quero fazer. O que nós temos é que pegar a vaga, né? Sim, tem uma competição que eu já estava olhando. Não é de certeza, mas de certeza eu vou estar no Pittsburgh e no New York Pro. É, duas competições que eu quero fazer. Os maiores shows do ano você vai fazer. Os três maiores shows. Uns quatro, no final do ano tem o Olympia. Exato. Bom, Pittsburgh, New York Pro. Vai depender tudo do feedback que eu receber aqui. Ser positivo, bom, sim, entendeu? Tem que ver isso tudo para eu planejar o que fazer. No tempo certo. É, porque tipo, ah, não, eu tô nem evoluindo o suficiente. Então eu tenho que evoluir mais. Aí é outro trabalho. Ou não, tava excelente. Então agora vamos lá buscar esse título que eu quero o Pittsburgh Pro, cara. Isso é importante. Ah, falando da academia lá que eu fui, tirei, fiz o vídeo, posei lá, tirei foto. Aí eu lá treinando, posando. Daqui a pouco o Jim Mannion, o presidente da FBI. Ele entra, ele olha, olha. Aí ele chega assim pro Jim, filho dele. Damn, he looks good. Tipo, ele tá bem. Aí depois ele volta. Ah, agora eu lembro de você. É por causa desses óculos. Você tá bem pra caramba. Aí eu, nossa, cara, eu fiquei muito feliz, mano. Que legal, cara. Eu, pô, cara, você é o boss mesmo, o chefe, tá ligado? Ele já viu vários físicos. E curti o meu então. E lembrar, né, e reconhecer e curtir o físico, pô. Até o Jim falou, pô, isso é muito bom, cara. Ele lembrou de você. E eu, então, imagina eu, tá ligado? É, foi muito top lá. Uma puta da academia também.